O Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte da Receita Federal, chamado de ECAQ, é um portal online e gratuito, onde o cidadão pode acessar diversos serviços da Receita Federal, como Carnê Leão Web, comprovante de inscrição no CPF ou CNPJ, consultar débitos em dívida ativa, realizar atendimento por chat ou agendar atendimento presencial, e até verificar se caiu na malha fina do imposto de renda. Então, no vídeo de hoje, vou te mostrar como você pode criar o seu acesso ao portal ECAQ e acessar os principais serviços disponibilizados pela Receita Federal. Bem-vindo ao Monetizando, o seu canal de finanças pessoais no YouTube. Meu nome é Everton Lourenço e hoje vou te mostrar como acessar os principais serviços da Receita Federal sem sair de casa. Vou te mostrar tudo direto na tela do computador. Então, acesse o link do ECAQ, que é cav.receita.fazenda.gov.br. Esta é a página de acesso do portal. Antes, você só podia acessar o ECAQ com um código de acesso ou com certificado digital. Mas hoje, já é possível acessar também com a sua conta gov.br. Vamos dar uma olhada rápida em ambos os métodos de acesso. Primeiro, vamos ver como criar o código de acesso, que serve para pessoa física e também para empresas do Simples Nacional, incluindo o MEI. Clique onde diz, saiba como gerar o código de acesso. Criar o código de acesso é bem fácil. Basta clicar no primeiro link e informar o seu CPF, data de nascimento, os números dos dois últimos recibos de entrega da sua declaração de imposto de renda e criar uma senha. Para código de acesso de empresa, a única diferença é que também é solicitado o CNPJ. Criado o código, você pode voltar a esta tela inicial e então entrar com o seu CPF ou CNPJ, código de acesso e a sua senha criada. Se você não tem os números dos recibos do imposto de renda, aí a única alternativa é acessar por meio do seu cadastro do Gov.br. Vamos ver agora como você cria esse cadastro, caso não tenha. Clique em entrar em Gov.br e depois em crie sua conta. Veja que aparecem seis opções para você escolher. A mais simples de todas é pelo número do CPF. Aqui é só inserir o seu CPF, nome completo e seguir os passos seguintes indicados. Você receberá um link por e-mail ou SMS para confirmar o cadastro e por último criar uma senha. Tudo bem fácil e rápido. Escolhida sua forma de acesso, vamos entrar no portal ECAG. Esta é a página principal do portal. No menu da esquerda, alguns dos serviços mais acessados e em destaque. E na área central, dez menus de serviços da Receita Federal. Clicando em cada um desses menus, abrem-se uma série de serviços. Vamos dar uma olhada em alguns dos principais. Em declarações e demonstrativos, uma das seções mais utilizadas é o do meu imposto de renda. Veja que abre uma nova aba com vários serviços. Aqui você pode verificar se há pendências da malha fina para o seu CPF, o que pode causar até suspensão do seu CPF. No meu caso aqui, não custa nada para demonstrar, mas caso hajam pendências, você poderá verificar quais são e retificá-las aqui mesmo no ECAG. Em declaração, você pode preencher uma declaração anual de imposto de renda, seja ela original ou retificadora. Pode também acessar o Carnê Leão Web, caso você receba rendimentos de aluguéis, no exterior ou como autônomo. Aqui em meu imposto de renda, você ainda pode consultar débitos, sua restituição do imposto, comunicar saída definitiva do país e até gerar cópias dos seus recibos de entrega do imposto de renda, sendo muito útil para quem não arquivou esses recibos e precisa recuperar os seus números. No menu Cadastros, é onde você pode emitir um comprovante da sua inscrição no CPF, o que gera uma imagem com QR Code. Você pode inscrever uma obra no Cadastro Nacional de Obras, que é uma obrigação do proprietário, dono da obra ou construtora, de informar os dados dessa obra e dos seus responsáveis. Nos demais menus, você acessa serviços como consultar tendências e verificar a existência de dívida ativa da União e solicitar parcelamento dessa dívida. Se houver, pode acessar o PRD Comp e solicitar restituição ou ressarcimento de pagamento indevido ou ao maior em DARF ou de outros tributos. E no menu Outros, é onde você pode agendar um atendimento presencial, que para determinados serviços se tornou obrigatório, além do ECA, que você também pode agendar pelo aplicativo chamado Agendamento. Nesse menu Outros, é onde também acessa o atendimento via chat com a Receita Federal e, por último, a sua Caixa Postal, que é por onde a Receita pode vir a fazer contato com você, com mensagens tanto informativas quanto direcionadas exclusivamente para você, sendo indicado verificar de vez em quando essa caixa. Você deve ter percebido que alguns serviços estão em cinza e não podem ser clicados, como exemplo, o serviço de retificação de DARF preenchida com erros. Esses serviços necessitam de acesso com certificado digital. E para a pessoa jurídica, incluindo o MEI, além de muitos dos serviços mencionados antes, é possível ainda consultar e emitir comprovante de inscrição de situação cadastral do CNPJ, gerar extrato de malha fiscal, consultar extratos de declaração de débitos e créditos tributários federais e de declaração do imposto de renda retido na fonte, retificar guias GPS, entre outros. O vídeo de hoje foi um pouco mais curto e direto, mas com a intenção de te mostrar os diversos serviços da Receita Federal que você pode acessar de maneira muito simples pela internet. Caso tenha ficado com alguma dúvida sobre o cadastro e acesso ao ECAQ ou sobre algum dos serviços, comente aqui embaixo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.